Apenas para, como outros colegas já se manifestaram, para parabenizá-la aqui, eu estava vendo esse relatório de gestão que nos foi entregue aqui, e vi rapidamente o trabalho que foi feito pela mesa diretora, dirigida por V. Exª. Eu fui presidente da Assembleia Legislativa do meu Estado por quatro mandatos. Na época, o então governador Jorge Viana, que está aí do seu lado, recebeu o governo numa situação muito difícil, muito difícil mesmo. Dois meses de salário atrasado, a situação do Estado era complicada. E nós tivemos que tomar algumas decisões lá na Assembleia Legislativa do meu Estado. Fizemos enfrentamento com os marajás na época, um pessoal que recebia salários absurdos, totalmente fora da realidade do nosso Estado. Isso nos custou algumas ameaças de morte, e o senador Jorge Viana é testemunha disso. E hoje eu ligava aqui no meu Estado para saber quanto... O orçamento da Assembleia Legislativa, na época, era R$ 2,5 milhões. E hoje eu liguei aqui para a minha assessoria e pedi para consultar no portal da Assembleia. O orçamento da Assembleia hoje é R$ 10,5 milhões. Quer dizer que são os mesmos 24 deputados estaduais, um orçamento de quase R$ 134 milhões anual. Então, esse... Não, R$ 134 milhões por ano, R$ 10 milhões e meio mês. Aquele orçamento que era R$ 2,5 milhões, hoje é R$ 10 milhões e meio. R$ 10 milhões e meio. Um Estado pobre como o nosso... Então, eu queria parabenizar este exemplo que o Senado está dando para que possa chegar aos parlamentos, nas Assembleias, nas câmaras municipais, que, com certeza, nós estaremos dando uma contribuição muito grande para o nosso país. Parabéns, presidente Hernandes. Não só ao senhor, como toda a sua equipe aí. Obrigado, senador Petecão, em nome da mesa, diretor. Eu quero agradecer a vossa excelência. Obrigado, senador.